A gente vai ficar aqui para cima, para cima. Na casa dela, o menino. A gente vai ficar aqui na cidade. A gente vai ficar aqui para fazer uma piscina pizza. Vamos ver, não prepara. Não vamos comer essa pizza, não sei quando. Bruno vai vir para fazer, porque eu não sei fazer. Ele faz uma pizza minha filha retada. Só falta a edição do forno. Já tem o forno ali e a gente vai fazer a pizza. A gente falou de gravar, ela correu. Está gravando? Opa, sei que estava tirando foto. Está gravando. Vem aqui, mostra seu rosto. Grava Yasmin aí para mostrar para o pai dela esse shortinho que ela está aí. Grava Yasmin com raiva.